Galera, e como a gente não pode deixar um grande sucesso da música sertaneja e do MPB? De Chitãozinho, Chororó e Zé Ramalho. Simbora lá? Simbora lá? É como ter mulheres e ter milhões e ser sozinho na solidão de casa, descansando no sentido da vida, encontrar Quem pode dizer onde a felicidade está? O amor depende de paixões enquanto perde a razão Não sabe quem vai me ajudar, quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo O amor depende de paixões enquanto perde a razão Não sabe quem vai me ajudar, quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Simbora no mundo de amor é amar Quem enemy lá no haben Quem vai me ajudar, quem é o seu segredo Tem a fé O cérebro procurando a vida é nesse dó do paraíso Quem tem amor na vida tem sorte Quem a fraqueza sabe ser bem mais forte Quem está no seu lugar, felicidade e estar O amor é peito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai imaginar, quem ama nunca sente medo de encontrar o seu dever O amor é peito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai imaginar, quem ama nunca sente medo de encontrar o seu dever Se for muito amor é amar Quem revelar é um mistério de minha fé E quantos segredos nasce o coração de uma mulher Como é triste a tristeza do mundo com um sorriso O cérebro procurando a luz Não sabe quem vai imaginar, quem ama nunca sente medo de encontrar o seu dever O amor é peito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai imaginar, quem ama nunca sente medo de encontrar o seu dever Se for muito amor é amar Se for muito amor é peito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai imaginar, quem ama nunca sente medo de encontrar o seu dever Se for muito amor é peito de paixões e quando perde a razão